Fala, manos! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma skin de Páscoa, agora é a última dessa loja, já gravei todas aqui pra vocês, então vou estar mostrando aqui pra vocês o Darko, que é uma skin que vocês me pedem muito, muito vídeo. Ele é claramente uma referência àquele filme bizarro que até hoje eu não entendo nada, eu assisti e achei totalmente nada a ver, mas aqui é uma skin bem legal, mas eu não acho que seja uma skin comum pra você estar usando, ele é assim muito bonito, ele tem esse estilo todo bizarro dele, dá até medo olhar um coelho desse na tua frente, mas eu não acho que é uma skin aí pra estar usando. O corpo dele ali na parte de cima é um pouco mais largo do que o normal, ele é meio gordo, sei lá, e ele tem essa cabeça gigante com essas orelhas que te atrapalham um pouco, então não acho que é uma skin aí pra estar usando. É uma skin épica, custa 1500 bucks, tá num preço extremamente justo, ele é muito detalhado, muito diferenciado de tudo, e vem aqui também com a mochilinha orelhudo, essa daqui eu não gosto, nunca fui tão chegado, é impossível de combar, não tem nada que se encaixe, então não é um item que eu usaria, nunca fui muito chegado. E tem também a picareta dele, a cenureta de aço, que cara, eu acho extremamente linda, eu nunca comprei, ela veio poucas vezes na loja, ele veio muito, muito pouco na loja, e as vezes que veio eu não pude comprar, porque eu sempre estive sem V-Bucks, e agora eu não vou comprar mais uma vez, porque eu prefiro deixar aqueles V-Bucks ali pra algo novo, então mais uma vez eu vou perder ela, mas enfim, tem outros itens que ficam bem legais ali com ele, não preciso especificamente dessa picareta. E é basicamente isso, cara, antes aqui eu quero mostrar pra vocês ele com esse emote, que ficou muito bizarro, sério, ficou muito bizarro, eu gostei bastante aqui com ele, então é isso aqui. Lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código de criador é o código MARCONDS, e você me ajuda muito, muito, muito usando ele, a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente, então é basicamente isso, ele já tá comprado aqui, porque eu comprei quando ele lançou, não me lembro se eu já gravei ele pra vocês, eu acho que sim, então por isso ele já tá aqui comprado, já equipei a skin, equipei a mochila, a picareta que eu vou estar usando com ele é a foice, porque na minha opinião é a melhor, é a que mais se encaixa no estilo da skin, mas separei aqui algumas opções pra vocês que eu acho que também ficam muito lindas, que dê pra usar aí numa boa, essa daqui inclusive lembra bastante a dele, então tem várias opções aqui que dê pra usar numa boa, destaque pra despantalho, que eu acho que vai ficar bem legal, ultra foice também é outra que eu acho que vai ficar muito bonita, e aí tem aqui essas outras que vai aí da sua opinião, se você curte dá pra usar bem de boa, envelopamentos pra ele, em primeiro lugar eu coloquei aqui o remendado dos espantalhos, que sério, é o melhor envelopamento pra ele, disparado, vocês não vão encontrar outro envelopamento que fique tão lindo quanto esse, é exatamente igual, sério, olha isso, as cores são iguais, as costuras que tem ali neles são iguais, então é disparado o melhor, coloquei também o da tempestade, o maldito e por último aqui o chique, só pra gente olhar, porque isso daqui vai ficar nada a ver, coloquei só pra completar mesmo, então é basicamente isso aqui, não tem muito mais o que enrolar, vou puxar lá pra gente ver ele em game e já volto. Pronto mano, cheguei aqui, essa é a skin game, cara, ele tem um estilo muito lindo, é uma skin com um estilo muito da hora, muito bizarro como eu disse pra vocês, mas num todo é muito bonita, tem um estilo bem legal, eu já joguei bastante com ele, é uma skin que eu gosto demais, só me incomoda um pouco o tamanho, como eu disse pra vocês, ele é assim, um pouco gigante, ele tem um corpo meio largo, a cabeça dele parece uma gema de ovo, é meio gigante também, então esses são os pontos negativos dele pra mim, mas num todo é uma skin bem legal. De movimentação, na skin a única coisa que se movimenta são as orelhas dele, então não tem nada além disso, mas aí tem bastante movimentação na mochila, que se movimenta ali praticamente inteira as orelhas, o corpo, então tudo nela se movimenta, só não sou tão chegado no estilo dela, nunca gostei muito, outro detalhe é, essa skin aqui no ano passado veio com um emote, agora ele não voltou por enquanto, mas é esse emote aqui, é um emote que foi feito pra ele, cara, foi extremamente bizarro com ele, foi feito pra ele, então só um detalhe mesmo que eu queria mostrar pra vocês, logo talvez ele esteja aí na loja, a foice, na minha opinião, é a melhor picareta pra se usar com essa skin, talvez a dele fique bem legal, eu nunca parei pra olhar, eu acho ela bem bonita, mas nunca me interessei em olhar, não pude comprar, nunca me interessei em olhar, então a foice é a minha favorita, combina demais esse estilo bizarro da skin, e é muito simples pra compensar o tamanho dele, que eu disse pra vocês que me incomodam um pouco, bora dar uma olhada na visibilidade, então esse aqui é ele mirando em pé, como eu disse, ele é um tanto quanto grande, polui bastante a sua tela, tanto ali pela roupa e o corpo dele, quanto pela cabeça, então vai te atrapalhar um pouco sim, mas caso você curta, é ali uma skin mais de boa pra estar se usando, dá pra se dizer, não é aquela skin que você vai usar quando você quer jogar bem, quando você quer tryhardar, é uma skin ali mais pra jogar na zoeira, que é muito da hora, é muito boa, então a visibilidade dele não é boa, é uma visibilidade bem ruim, então bora dar uma olhada aqui nos envelopamentos, começando pelo remendado, não vai dar pra olhar muito bem, o máximo aqui é pra olhar assim, mas sério, olha isso cara, esse envelopamento é disparado o melhor, ele foi feito pra essa skin, ele não é dele, ele é dos espantalhos, como eu disse, mas ficou sensacional, sério, ficou muito lindo, com certeza eu usaria, o da tempestade também ficou bem legal, combina ali com as cores dele, é um envelopamento mais apagado, da mesma forma que a skin também é, então ficou bem de boa, cara, o maldito fica muito legal também, eu gosto demais do estilo desse envelopamento, é um envelopamento ali mais simples, mais apagado, então também encaixou muito bem na skin, e por último aqui o da chique, o mais aleatório que eu coloquei, que também ficou bonitinho, mas eu não usaria, então, pra mim, o melhor de todos aqui é o remendado, e logo em seguida, o maldito, que também ficou muito legal com ele, então, bora dar uma olhada na movimentação da skin, como eu disse pra vocês, ele tem pouca movimentação ali nele em si, mas na mochila tem bastante movimentação, então isso é bem legal, eu acho que seja bem relevante, tem bastante gente que quer ver, então, bora lá, manos! Então é basicamente isso aqui, essa é a movimentação dele, como eu disse pra vocês, ele tem uma movimentação bem legal, cara, sério, eu gosto demais da movimentação da mochila, no caso, ele não, como eu falei pra vocês, ele tem pouquíssima movimentação, mas a movimentação da mochila é bem legal, a da skin ali é simples, não tem muito o que falar, é só ali na parte da orelha, que, por sinal, é bem boa também, olha só, a orelha se mexe muito bem, mas a movimentação legal mesmo tá na mochila, que eu não sou chegado no estilo, mas nesse ponto é bem legalzinha, enfim, eu só vou tirar a mochila dele bem rapidinho pra gente ver como fica. Prontinho, mano, já tirei aqui a mochila dele, dá uma boa diferença na skin, não tanto, mas dá uma boa diferença, você consegue ver alguns detalhes ali das costas dele, vai ganhar um pouquinho mais de visibilidade com o Xiaomi skin ali bem gigantona, então acho que vale a pena, e essa aqui é a visibilidade dele em pé, não tem muito o que mostrar, muda sim, mas pouco, eu acho legal essas correntes que ele tem ali pelo corpo dele, é um detalhe bem da hora, e essa é a visibilidade abaixada, bem de boa, também bem bonito, é isso aqui, cara, não tem muito mais o que mostrar, não vou mostrar pra vocês movimentação de novo, nem nada do tipo, porque, além de ser a mesma coisa, ele perde bastante movimentação aqui, então não é necessário mostrar, enfim, é basicamente isso aqui, vou puxar lá pro lobby pra gente ver os combos com ele, e já volto. Pronto, manos, voltei aqui agora, bora pros combos, já separei tudo direitinho, cara, antes de tudo, eu já adianto pra vocês que é extremamente limitado, sério, ele não combina com nada, a mochila também não combina com nada, então é muito limitado, mas tem alguns itens aqui que ficaram legais, então esses foram os itens que eu separei pra mostrar aqui pra vocês com ele, então bora começar aqui, começando pelo laço da líder da equipe de abraços, asas, como vocês sabem, não pode faltar, e cara, ficou legalzinho, acho que dá pra usar aí bem de boa, asas do anjo caído também ficou muito lindo, pra mim é uma das melhores mochilas com ele, fácil, fácil pra tá usando, fica muito legal, asas da devastação também fica bem da hora, combina ali o tom de roxo que ela tem, mas não usaria, não sou tão chegado nessa asa, então não usaria, capa do tempestuoso também fica bem da hora, encaixa até que bem nas costas dele, mas ela tem um estilo um pouco mais futurista, então não sei se eu usaria também, capa do Ragnarok, dificilmente eu mostro ela aqui pra vocês, mas nesse caso eu acho que ficou bonita demais, encaixou muito no estilo da skin, então dá pra usar aí numa boa, pedra correntada do fogo frio também fica bem legal, as correntes combinam bastante, a cor combina bastante, então é um ótimo combo aí pra tá usando, ficou bem bonita nas costas dele, segunda visão do mira morta também ficou legal até, dá pra usar numa boa, o azul ali combina, o estilo da capa em si também combina, então acho que dá pra usar bem de boa, de mochilas sombrias aqui eu coloquei o cubo coringa, o escudo da cavaleira rubra, e por último a guitarra da powershord, todas elas encaixaram muito bem, combina ali com o tom de roxo da roupa dele, asas de morcego também fica bem legal, eu prefiro a índigo, já vou mostrar pra vocês, mas essa aqui também fica bem legal caso você só tenha ela, asas de sombras do sombra oculta, como é uma skin bem bizarra, com estilo bem dark, eu acho que encaixa muito bem nele, dá pra usar aí numa boa, contra a plaça reforçada, o escudinho do cobalto também fica muito legal aqui, encaixa bem, sei lá, eu achei que ficou bom nas costas, a cor chega próximo a cor dele, não combina tanto assim, mas dá pra usar, casca de ovo da lutadora coelhinha também ficou bem legal aqui no novo estilo, estilo ovo podre, e o estilo padrão também dá pra usar caso você curta, capa de vampiro também fica muito bom, o roxo ali combina, olha só, dá um estilo bem bonito pra skin, e de resto aqui tudo fica bem legal nele, então dá pra usar numa boa, cofre do pilantra, cara, ficou legal, é um pouco gigante, eu acho que vai sim te atrapalhar, mas se você for levar aqui em consideração a cor dele, ficou bem bonitinho, dá pra usar muito de boa, bolsa de dinheiro da asa também ficou muito bom, a cor da bolsa em si combina muito com a roupa dele, então acho que dê pra usar bem legal, asazinha de gululuz negra, como eu disse pra vocês, essa daqui fica muito linda, encaixa demais em tudo na skin, a cor, o estilo fica muito bom, então é um ótimo combo pra tá fazendo, cozida, o ovo do saqueador coelho também fica bem legal aqui no estilo novo, ou no estilo padrão, eu tô colocando aqui mais porque são itens de páscoa, porque eu sei que tem gente que tem dúvida, então tá aqui, caso você queira ver, bem legal com ele também, lanterna de abóbora para as costas, é uma mochilinha aí de Halloween, um pouco mais bizarra, mas também dá pra usar numa boa, caso você curta, encaixa demais com o tema dele também, a própria mochila dele, o orelhudo, como eu disse, é uma mochila que eu não sou tão chegado assim, mas dá pra usar, cara, eu tenho certeza que tem gente que gosta, eu só não sou muito chegado no estilo dele, mas dá pra usar numa boa, pacote Paixonite da Espinhos do Amor no estilo roxo também ficou muito, muito legal nas costas dele, acho que encaixou bem, cara, a cor ficou bem legal, então dá pra usar, Rancorosa do Maverick, nesse aqui o taco deu um estilo extremamente brabo, cara, sério, olha esse coelho com esse taco nas costas, cheio de prego vindo pra cima de você, ficou muito louco, sério, gostei bastante, Runa da Ilusão do Delírio também ficou bem legal, combina bem com esse estilo bizarro dele, o roxo ficou muito bonito, então dá pra usar aí numa boa, Coração Partido do Carinhoso também ficou muito bom, é algo aí mais bizarro também que encaixa com o estilo dele, Bolsa do Coelho do Salting Banco, coloquei aqui só por ser mais um item da Páscoa, mas não, esse daqui eu não usaria, esse daqui eu acho bem nada a ver, então dispenso, cara, esse eu não usaria, Bolsa do Bronto também ficou muito legalzinha, o branco ali não combina, mas pelo roxo ficou bem legal, e também é mais um item gigante aí, mas vai do seu gosto, vai das suas opções de combo também, se você tiver pouca coisa dá pra combar, Antídoto da Medicina no estilo roxo também ficou muito bom, bem encaixado e simples nas costas dele, Escamosa Sombria do Rex, cara, o estilo ficou muito lindo, olha isso, mas o tamanho é um problema, então, eu não sei, eu não sei, o estilo ficou bonito, mas é gigantona, não sei se eu usaria, Suturina da Renda também ficou bem legal, mais uma mochila aí com esse estilinho bizarro, então dá pra combar com ele, a Moki eu gostei por causa da cor que ela tem ali na parte de baixo, combina demais com a cor dele, então se você curte dá pra usar bem de boa também, unidade de contenção da Quebra Queixo também ficou muito bonitinha, encaixou legal ali nas cores e no tema da skin, e por último aqui a Competidora, que é uma mochilinha aí de loja que eu não lembro o nome da skin que vem com ela, mas aqui ficou bem legal, encaixou bem demais nas cores dele também, então é isso aqui, essas foram as mochilas, como eu disse pra vocês, cara, é muito específico, sério, é muito específico, mas tem uns itens bem legais, então bora pro Trop 3, no meu primeiro lugar eu vou deixar aqui a Runa da Ilusão, que ficou muito, muito boa com ele, segundo lugar eu vou deixar a Rancorosa do Maverick, que também ficou bem legal, encaixou demais no estilo da skin, e por último o terceiro lugar vai pras Asas do Anjo Caído, que também me agradou muito, é uma mochila que eu gosto bastante, então é isso aqui, esses foram os combos com a skin, ficou bem legal, cara, gostei bastante, então bora pros combos com a mochilinha dele, tem pouquíssima coisa também, como eu disse, é algo extremamente específico, mas bora começar aqui, começando pela Devastação, cara, ficou bem legal, e vai encaixar muito bem nela, e no Corvo dá pra usar aí numa boa, porque combina com o estilo e as cores, então ficou bem legal, Miramorta também gostei bastante, porque ele tem esse estilo mais dark, tem as cores bem próximas, então ficou bem legal com ele, a Butry também curti, cara, é uma skin aí no estilo um pouco mais danificado, e isso fez ele combinar com essa mochila, então eu gostei bastante, a gente de Elite também combinou demais ali com o cinza da calça dela, por isso eu coloquei aqui, se você quiser ver com o capacete, tá aqui também, acho que vai combinar um pouquinho mais, por causa do pescoço dela ali, que também fica cinza, então ficou legal, eu curti, com ela eu curti bastante, Bokkarra também encaixou muito bem, porque pra mim segue ali total a mesma onda do Darko, é algo bizarro, tem a roupa numa cor muito próxima, então ficou bem bonito com ele, Crepúsculo também gostei demais, tanto ela quanto o Refúgio, os dois ficaram muito bons, já vou mostrar ali pra vocês com o Refúgio, mas eu já adianto que eu gostei mais com ela, Saqueador Coelho também ficou bem legal, já mostrei pra vocês no vídeo dele, vou mostrar aqui mais uma vez, porque é bom mostrar, mas já mostrei lá, se você não viu também, passa lá no vídeo, que tá muito bom, o Refúgio ficou bem legal, como eu disse, combinou tão bem com ele quanto com a Crepúsculo, então dá pra usar numa boa, Luz Negra também ficou muito bom, combinou com as cores ali que tem roxo na roupa dele, então acho que dê pra combar legal, é uma skin que eu gosto bastante também, Lutadora Coelhinha também ficou muito bonita, mais uma que eu mostrei no vídeo dela, mas tá aqui, é bem relevante mostrar, então bem legal, com ela combina no estilo padrão, olha só, mas eu prefiro o novo, cara, esse estilo sombrio ficou muito, muito lindo, Delírio, mais uma skin ali pra mim, na mesma linha do Darko, eu acho que tem um estilo muito próximo, é algo bem bizarro, com essa roupa mais estranha, e a cor ficou bem legal também, então dá pra usar aí numa boa, o próprio Darko, perfeito, já mostrei várias vezes pra vocês, fica muito legal com ele, é a mochila dele, então, perfeito, muito bonito, a técnica também gostei bastante, como ela tem essa roupa cinza, encaixa muito bem, dá pra usar numa boa, não coloquei a torta, porque eu não sou chegado no estilo dessa skin, mas na técnica padrão ficou bem legal, a Estela também, coloquei aqui por ser da Páscoa, mas não acho que eu usaria, então é só por ser um item da Páscoa mesmo que eu coloquei aqui pra vocês verem, Codinome também ficou muito bom, isso serve tanto pra ele quanto pra feminina, dá pra encaixar de boa, combina ali com os detalhes em roxo, Quebra Queixo foi outra que eu gostei muito, como eu sempre digo, cara, essa skin é linda, é uma das minhas skins femininas favoritas, é muito, muito bonita, então dá pra usar bem de boa com ela, Salte em Banco, outra skin de Páscoa, por isso coloquei aqui pra vocês verem, talvez ele venha aí na loja de hoje, pode ser também que venha a nova skin do Coelho lá, porque é sábado, é dia de skin nova, mas talvez ele venha aí nas próximas lojas, então tá aqui bem legal, Cristal também ficou muito, muito bonitinho nas costas dela, eu acho que dê pra usar bem de boa, combina ali com a cor da blusa dela, e por último, a Patrulheira Colorida, que eu também já gravei pra vocês, então dá uma olhada lá no vídeo que tá bem legal, e é isso aqui, mano, esses foram os combos, não tem muito mais o que enrolar, pro meu top 3, no primeiro lugar eu vou deixar a Devastação e o Corvo, não coloquei ele aqui porque eu não tenho, eu não gosto daquela skin, mas combinou muito bem, encaixou demais aqui nas cores e no estilo dela, e o segundo lugar, cara, eu vou deixar pro Delírio, que ficou muito, muito lindo com ele, e por último, o terceiro lugar eu vou deixar aqui pra Crepúsculo, que também ficou muito lindo, acho que eu usaria aí numa boa, então é basicamente isso aqui, mano, não tem muito mais o que enrolar, mostrei tudo direitinho pra vocês, são poucos combos sim, como eu disse, é algo específico de combar, não é tudo que encaixa, mas dá pra usar aí numa boa, cara, é uma skin muito bonita, muito legal, que tem itens bem legais pra encaixar com ela, e tem a Picareta também, que como eu disse, eu não acho necessário comprar ela, porque a foice fica muito boa, e é uma Picareta que todo mundo compra, todo mundo vai atrás, mas caso você curta essa daqui, ela é muito bonita também, então é basicamente isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se não for inscrito no canal, cara, se inscreve pra dar aquela ajuda, e por último, se você for comprar o Darko, ou qualquer outro item aqui da loja, usa meu código, o código MARCONDS, que de verdade, você me ajuda demais, e é isso, manos, até o próximo vídeo, e... tamo junto! só aí... jotou,